Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais, em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Agora se liga família, já de cara, eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do Thiago, que é treinador do Curitiba. A coletiva dele deu mais ou menos uns 10 minutos, só que eu assisti a coletiva e separei aqui para vocês as principais falas do treinador do Curitiba quando ele cita o Cruzeiro. Ou seja, um resumo que deu um pouco mais de 2 minutos das falas do treinador elogiando o Cruzeiro e no final até admitindo que o melhor em campo foi o goleiro Rafael Cabral e que o Curitiba merecia ter saído com a vitória graças ao desempenho apresentado pelo Curitiba e eu concordo com o Thiago. Se não fosse o goleiro Rafael Cabral, o Cruzeiro não teria conquistado um ponto dentro de casa. Agora família, antes de colocarmos aqui na tela para vocês, já deixem o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal porque assim você mostra para o YouTube que gosta do nosso trabalho. Agora escutem as palavras do treinador do Curitiba. Funcionou um jogo difícil hoje, um adversário muito duro que vem também de uma sequência muito positiva. Hoje jogamos aqui com casa cheia, pressão normal e nós fizemos um jogo muito equilibrado. Os atletas hoje, eles vêm vindo sendo, desde a situação que eu assumi, os atletas vêm mostrando uma postura. O Curitiba sempre se agiganta e os jogadores têm que se agigantar e eles fizeram isso hoje. Logicamente que o jogo, no primeiro tempo, ele começou, às vezes o Curitiba um pouco melhor, o Cruzeiro um pouco melhor, aquela troca. E no segundo tempo a gente teve as melhores oportunidades realmente. No primeiro tempo o Cruzeiro teve uma chance clara com, acredito que foi com o Wesley. E depois a gente não permitiu mais que o Cruzeiro chegasse, apenas através de cruzamentos. Então a postura defensiva da equipe foi muito boa. E quando eu falo a postura defensiva, começa desde lá do Pinho até chegar no Gabriel, todo mundo comprando a ideia. Guilherme Pio, da Rádio Itatiaia. O Edu, o jogador que passou pelo Cruzeiro, entrou durante o jogo, inclusive teve o seu nome citado pelo torcedor do Cruzeiro. Eu queria que você falasse e analisasse o motivo da contratação do Curitiba pelo Edu. Como é que foi essa negociação? Como é que você pensa em utilizá-lo aí durante a temporada? Bom, o Edu é um grande jogador, um goleador, a gente já conhece. Teve uma boa passagem aqui pelo Cruzeiro. Enfim, é um atleta que tem o faro do gol. Obviamente que o Edu ainda não se encontra nas melhores condições físicas dele. Isso é sabido. Antes de começar o jogo na semana de trabalho, a gente já tinha definido que o Edu ia ter a chance no máximo 30 minutos. Que é o que ele poderia aguentar no jogo e foi assim que nós fizemos. Agora é que a gente espera que ele trabalhe bastante durante a semana. Que ele consiga recuperar a forma física dele, uma situação que o Curitiba se encontra no campeonato. O Cruzeiro sempre vai ser Cruzeiro e é muito difícil jogar aqui dentro. Uma equipe muito bem organizada pelo Pepa, né? Que a gente sabia que ia ser difícil, né? Mas hoje o sentimento que nós entramos dentro do Vestiar é que o Curitiba merecia uma sorte melhor, né? Se você pegar os números do jogo, nós tivemos o maior número de finalização, nós tivemos o maior número de chance clara de gol. E acredito que o Rafael deva ter sido eleito um dos melhores jogadores em campo, né? Não sei, mas na minha avaliação ele seria eleito, né? Então nós comemoramos o empate pela situação que nós nos encontramos. Nós mantemos a evolução da equipe, dessa reação, né? Que eu sempre falei isso na minha última coletiva, eu também citei que campeonato... Seguinte, família. Eu gostaria de colocar aqui na tela pra vocês agora as falas do atacante Edu, que concedeu a entrevista após a partida para a galera da Rádio Tatiaia já na saída do gramado. E depois o jornalista Samuel Venâncio encontrou com o Edu já indo para o ônibus. E ele também concedeu a entrevista para o jornalista Samuel Venâncio. E eu gostaria de colocar aqui pra vocês as falas do Edu, que foi bastante marcante, né? Ele agradece o carinho da torcida do Cruzeiro com ele e fala, né, que a decisão não foi dele. A decisão foi do Cruzeiro de não permanecer com o jogador. E ele simplesmente virou a página e seguiu a sua carreira. Edu, desejamos tudo de bom pra você na sua carreira. A torcida do Cruzeiro vai se manter forte, né, com essa convicção de que você poderia ser utilizado no nosso elenco. E infelizmente não foi. Agora é bola pra frente. Escutem as palavras do Edu. Nos Emirados, não deu pra voltar. O que aconteceu aí nesse período todo até acertar com o coxa? Ah, lá eu tive a infelicidade, né, cara? Masquei no quinto jogo, depois não joguei mais. Os quatro primeiros jogos eu fiz bons jogos. Cheguei a fazer dois gols. Depois que eu masquei eu não consegui mais ter sequência, não consegui mais retornar. E aí quando eu voltei pro Brasil, né, a janela tava fechada. Eu não podia jogar pro time nenhum. E daí fiquei esperando. A hora que a janela abriu, eu fiquei sabendo que o Cruzeiro não contava com o meu retorno. E daí eu fui caçar novos ares. Eu tava louco pra trabalhar, tava louco pra competir. E logo assim que abriu a janela, né, apareceu a oportunidade no Coritiba. Eu não pensei duas vezes. Eu tava com muita vontade de jogar. E de muita gratidão por tudo que eu vivi, por todo o respeito, por todo o carinho. É recíproco. Mas agora é uma nova era. É uma nova camisa. E eu vou buscar fazer história também no Coritiba, assim como eu fiz no Cruzeiro. Eu queria entender um pouco da sua saída, né. Por que você não foi aproveitado no Cruzeiro? Algo foi explicado a você. Aconteceu alguma coisa. Você é muito querido pela torcida. E o ataque do Cruzeiro não vem funcionando. Por que o Edu não teve uma oportunidade? Então, cara, eu costumo dizer que o futebol é igual um relacionamento, cara. Ele chega uma hora que um dos lados não querem, não tem como dar certo. Então, chegou uma hora de encerrar. Talvez não por opção minha. Prefiro não entrar em detalhes. Apenas acatei ordens. E hoje eu tô muito feliz aqui no Coritiba. Quero construir uma história tão linda quanto eu construí no Cruzeiro. E o futebol é assim. A vida segue. A história vai ficar. Ninguém vai apagar. E a gente segue trabalhando. Olha só, família. Outro jogador que também concedeu entrevista na zona mista após a saída do gramado foi o atacante Bruno Rodrigues. Que tá recebendo muitas críticas da torcida do Cruzeiro. Principalmente na tomada das decisões. Eu acho que o Bruno Rodrigues tá sofrendo muito com essa mudança de posição. De atuar como centroavante. Eu acho que nós tínhamos o problema do centroavante. Com a saída do Bruno Rodrigues da ponta, nós temos dois problemas. Continuamos tendo o problema do centroavante. E também temos agora o problema com a ponta esquerda. Então, antes, era um problema. E agora nós temos dois. Eu vou colocar agora na tela pra vocês as palavras do Bruno Rodrigues. Onde ele lamenta mais um resultado negativo do Cruzeiro. A gente sabe que as dificuldades desse campeonato vai vir. É normal. Estamos jogando na Série A. É um campeonato muito difícil. Se você for ver aí, o Botafogo é o líder hoje. Mérito total pra eles. Então, a gente tem que trabalhar mais. Brigar mais, como eu falei aqui já. Então, agora é descansar e pensar já no domingo no Goiás. E esse jogo contra o Goiás, já na semana que vem, tem uma semana de trabalho. É outro time que tá brigando aí contra o rebaixamento. Pode ser que venha mais fechado. O Cruzeiro vai ter que batalhar mais ainda. Sim, a gente sabe. A gente sabe que, como eu falo, nesse campeonato não tem jogo fácil. Todo time quer ganhar, quer competir. E a gente não tem que ser diferente. Já tem que colocar na cabeça que é um clube gigante. A gente não tá pensando em nada de rebaixamento. A gente tá pensando em Libertadores Sul-Americana. Então, a gente tá muito bem. A gente somou. Somou em casa, que é muito importante. E agora é descansar e pensar já. E por último, família, antes de encerrarmos o nosso conteúdo, eu vou colocar aqui na tela pra vocês as palavras do Matheus Vital. Que, por sinal, errou um gol praticamente feito no final da partida. E o Vital comentou sobre este gol perdido. Comentou também sobre o desempenho do Cruzeiro. E sobre mais um resultado negativo dentro de casa. Agora, escutem as palavras do Matheus Vital. Vital, hoje o Cruzeiro acabou não conseguindo a vitória. O que faltou pra conquistar esses três pontos? Eu acho que faltou um pouco mais de tranquilidade no nosso jogo. E por mais o nosso ritmo do jogo, acelerar um pouco mais a troca de passe. E ter mais movimentação. E a gente aproveitar as oportunidades que tivemos ali, infelizmente. Acabamos pecando ali no terceiro final. Eu também tive uma ali agora no final. Não consegui aproveitar. Mas agora é ver o que tem pra melhorar. Ver o que o Pê vai ter pra falar pra gente pra gente seguir evoluindo. Agora se liga família. Vou me despedir de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixarem o seu gostei. E também de se inscreverem no nosso canal caso não sejam inscritos. Agora família, fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui! Fui!